Agora a gente vai falar de futebol, de esporte, porque sob o comando de Roberto Fonseca, o River treinou hoje, já se preparando para a estreia na Série D do Campeonato Brasileiro. Mas antes disso, no próximo sábado, o time faz amistoso contra o Real Codó, na cidade de Codó, no Maranhão. E quem conta pra gente é a Pâmela Maranhão. Os recém-chegados ao poleiro do galo, aos poucos, se adaptam à camisa do clube e ao processo de reformulação. Chegando aqui eu vi realmente o que é ser o River, me falaram muito bem da equipe do River aqui no Nordeste, é bem conhecida, é equipe de muita tradição. Mas o que aconteceu aqui um tempo atrás, não sei de muita coisa, mas essa parte de reconstrução a gente está conduzindo dia a dia, após dia. Sob nova direção, o técnico do River, Roberto Fonseca, chegou ao seu quinto dia de trabalho e convive com a missão de otimizar o que será uma curtíssima pré-temporada. Pois estamos falando de um total de 16 dias até o primeiro compromisso oficial. No sábado, esse novo galo Carijó entra em campo para o seu primeiro e único teste antes da estreia pela Série D do Brasileiro. O time vai até a cidade de Codó, no Maranhão, onde enfrenta os donos da casa. E uma vitória pode ser um excelente cartão de visitas. A gente não tem tanto objetivo no jogo treino, sim em performar, colocar ainda o ritmo tanto de treino quanto de jogo em cada um. E já trazendo a confiança, né? Buscar a vitória para a gente já iniciar o campeonato com o pé direito. E assim como no comando, quem chega para atuar dentro das quatro linhas tem a responsabilidade de dar um novo fôlego. Caso do Meia Patrick Felipe, que vem de um outro galo, o de Goiás, e espera conseguir repetir suas boas atuações, agora aqui no Piauí. Eu trabalhei no Goiânia esse ano, a gente chegou na semifinal do campeonato, jogando contra as equipes Série A e Série B de Brasileiro. Inclusive o mascote do time até me ligou brincando, ele falou, você só quer trabalhar se for em galo, né? Eu falei, fiz um bom trabalho no galo, tive sucesso na minha passagem por lá e espero repetir aqui no galo do Piauí também. O River entra em campo pela Série D no dia 28 ou 29 de abril, quando recebe o Águia de Marabá, em Teresina.